Vou dar um papo, com todo respeito Sonhando acima das nuvens com os pés no chão A Bíblia e a Glock disputam meu coração Coração é terreno hostil, a mente tá mó confusão Acelero sem pensar em nada e o vento alivia a tensão Leva pra longe de mim o pensamento ruim Me afasta da maldade e a negatividade Resgata de Alcatraz, me traz aquela paz Censor de falsidade, eu tô na atividade E no nacional com a mão no peito é pra quem tem respeito Pra quem é sujeito e não abandona a tropa Controle esse cinismo e esse ataque de heroísmo Pois pra mim patriotismo não é camisa da copa É respeito, é consideração E é mais ou menos assim, ó Tô cheio de ódio porque fizeram uma ajuda E ele não pôde se defender Mais uma vida se vai Meu mano que era puro e no comédia acreditou demais Eu tô moradão, eu tô cheio de ódio E quando eu lembro do meu mano, cê deu O cara era abraço, mas era nóis a fera Geral sentiu sua falta aqui na placa Então canta aí! Não, 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 não entra no meu caminho O que eu tô? Tô com Jesus, não tô sozinho Não, 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 não entra no meu caminho O que eu tô? Vem pé de pano comigo, vem, vem, vem! Tô cheio de ódio porque fizeram uma ajuda E ele não pôde se defender Mais uma vida ele vai Meu mano que era puro e no comédia acreditou demais Mas eu tô moradão, eu tô cheio de ódio Quando eu lembro do meu mano, cê deu E a nóis eu choro, cara Era abraço, era nóis a fera Geral sentiu sua falta aqui na favela Não, 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 não entra no meu caminho O que eu tô? Tô com Jesus, não tô sozinho Não, 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 não entra no meu caminho O que eu? Aí, segura, DJ! 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 DJ!